Música Na companhia dos amigos Campistas Raiz aquele grupo que começou lá na, aqui na Feliz Bom Princípio, São José do Hortêncio que Deus nos ajude nos proteja, nos dê saúde acompanhado de um belo vinho e de um chopezinho d'álas nós só não estamos tomando chope porque nós ainda não recebemos lá o nosso chope seu Eloy Dallavec seu Edson Dallavec assim que chegar pra nós, aí nós vamos tomar também Bom Princípio, São José do Hortêncio Bento, tá tudo esperando aqui o chopezinho d'álas São Sebastião do Caim, então e aqui a nossa amiga Dulce também naquele encontro que eu moria estamos aqui ó estamos babando e aí? não nos ofereceram amigos de Pelotas amigos de Rio Grande amigos de São Lourenço se vocês conhecem esse casal aqui vocês estão de parabéns são as pessoas mais maravilhosas que existem de Barra do Ribeiro até o Chuí pessoas maravilhosas claro 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 que eles aprenderam tudo com o primo deles que tem lá em São José do Rio esse é o alto é verdade maravilhoso povo do meu Brasil estamos reunidos aqui na cidade de Feliz depois do grupo Campistas Raiz andar lá em Burito andar em Pelera Barreto andar em Foz do Iguaçu estamos aqui com pessoas maravilhosas de Laguna de Pelotas de Rio Grande de São José dos Pinhais de Viamão de Viamão de Cruzilhada do Sul São Sebastião do Caim Sebastião do Caim aqui Brasília Brasília amiga do Bolsonaro até ela veio aqui faltou nós da onde nós do melhor balneário do Brasil aquele segundo que é balneário Camboriú e o primeiro que é balneário Magistério estamos aqui com a mesa farta nessa sexta-feira sextou? hoje é quinta? não hoje é sábado? não é domingo? não é segunda? não é terça? não é quarta? não é quinta? não hoje o que é? sábado sexta-feira é sábado é sábado então sábado ele está perdido gente é o shopping é o shopping vamos ver a gente pulou a sexta-feira né? é sexta-feira domingo ó amor foi fala pra galera aí qual é o nosso cardápio hoje que hoje está bem surtido o nosso cardápio hoje é tainha de magistério bagre de magistério tainhotas de lá da praia da caputera de laguna linguiça de encruzilhada do são pãozinho com alho pernilzinho de duroque porquinho de colinas de colinas linguiça de campeira costelinha costelinha de porco e a costelinha de anto então estamos aqui reunidos do todo do seu Sérgio Klein preparou pra nós aqui excelente carreteiro carreteiro caiense caiense saiu aqui hoje essa noite pra toda a turma todo mundo já servido aqui tem um cibernético aqui te peguei no flagrant seu Sérgio opa só um pouquinho mas o que é isso é que eu não estou com muita fome não mas tu não acha que esse prato está meio pequeno eu não estou com muita fome tá bom seu Luiz a Rose a Bia viu eu não errei o nome não lembro teu nome Rejane esse sim seu Leandro ninguém conhece e a dona da casa olha aí todos reunidos aqui no quintal do seu Sérgio como é que é olha aí olha a utilidade do velho olha a utilidade do nono assim é que se serve vinho é assim que se serve vinho mas água e aí se vira assim muito bem quem mais vai servir vinho quem mais vai servir tem regiões que dizem opa e daí a minha neta chama o Biso o Biso opa Biso opa é e olha aí estamos dando um passeio pela cidade de Feliz passando aqui sobre a ponte metálica do rio Caí nossos amigos aí Luiz e a Rose isso aí lá a ponte metálica tchau 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 tchau